Nesse vídeo você vai ter tipos de treinamentos de organização ofensiva onde a gente vai dar mais ênfase à segunda fase de construção que se chama progressão ao campo do adversário. Então vamos comigo então que eu vou te mostrar esses tipos de treinamentos que você vai poder utilizar amanhã mesmo com a sua equipe de futebol. Continuando a apresentação nesse vídeo aqui agora dentro do nosso canal do YouTube, nós vamos mostrar aqui os tipos de treinamentos da organização ofensiva da segunda fase de construção que é a progressão ao campo do adversário. Logicamente existem tipos de treinamentos aqui que também vai se trabalhar um pouco a terceira fase de construção, mas vamos dar ênfase aqui a esse vídeo, a segunda fase de construção da progressão. O primeiro tipo de treinamento são ali duas equipes, uma equipe vermelha que está ali iniciando, que inicia o trabalho com a manutenção da aposta de bola e geralmente ficam 3 jogadores da equipe vermelha nos corredores com bola também. Inicia geralmente com o treinador passando a bola. Quando a equipe azul recuperar a posse de bola, o treinador vai chamar um número que é correspondente ali onde se mostra aqui abaixo do vídeo, da imagem, se mostra, ele chama ali o número 2, então o jogador correspondente ao corredor, ele entra novamente com essa bola dominada e para poder manter essa aposta de bola e inicia um novo ataque, inicia uma nova situação de ataque. Então esse é um trabalho que vai progredir no campo do adversário com circulação de bola e vai tentar fazer o gol até o outro lado. Pode ver que a equipe azul também trabalha com uma situação de 4-2, 4 jogadores em linhas defensivas e 2 meio campistas, com a equipe vermelha tentando circular essa bola e fazer com que chegue ao campo do adversário para finalização. Esse outro treino é uma situação de manutenção também de posse de bola. A equipe amarela ela precisa, depois de 8 passes, ela pode tentar fazer a colocação do passe para aqueles dois jogadores amarelos que estão lá, número 4 e número 5, que estão lá na parte de trás da marcação, na parte de cima da imagem, que é o jogador em amarelo 4 e 5. Os dois ali em vermelho, que é o 9 e o 11, nessa situação, quando a equipe amarela consegue fazer os 8 passes e eles vão tentar fazer esse passe um passe de ruptura, um passe de transição também, eles podem cortar esse passe tentando recuperar essa bola. Quando a equipe vermelha recupera essa bola, eles passam a completar 8 passes ou manter a posse de bola por 12 segundos. Na verdade, esse é o tipo de treinamento de transição para manter também a circulação de bola. E é um trabalho também de progressão ao campo do adversário, também trabalhando a progressão do campo do adversário. Esse outro tipo de treinamento, aí você já vai colocar aqui algumas finalizações. O treinamento, o início dele é com o goleiro, com a equipe azul, tentando fazer a finalização a gol, com os ataques. E quando essa bola é finalizada, ou com a defesa do goleiro, ou, por exemplo, se lutar para fora, o treinador vai colocar uma bola para a equipe branca, que passa a atacar outro gol aqui de baixo, e ele fala dois números. 2 e 4, por exemplo, que está nesse exemplo. O que vai acontecer? O jogador 2 e 4 da equipe azul que estava atacando, ele vai ter que fazer uma corrida, ele vai ter que fazer uma corrida por trás para tentar recuperar essa posse de bola o mais rápido possível. E a equipe branca, o que vai acontecer? Ela vai fazer uma transição ofensiva e vai criar uma situação de superioridade numérica, uma vantagem numérica até a finalização a gol, ou até mesmo na hora que os dois jogadores da equipe azul conseguem fazer uma recuperação, reposicionando, fazendo uma recomposição defensiva nesse momento aqui desse tipo de treinamento. treinamento. No outro treinamento agora que nós vamos mostrar, é uma situação de também de posse de bola, onde a equipe amarela inicia essa posse de bola tentando fazer o gol, tentando fazer o gol nesse gol aqui de baixo. Ela inicia tentando fazer com o objetivo de fazer o gol aqui no campo de baixo. Quando a equipe vermelha recupera essa bola, ela vai ter de 10 a 12 segundos para recuperar essa bola. Para recuperar essa bola. E aí o que vai acontecer? A equipe amarela, ela vai simplesmente, só mais dois jogadores vão poder passar do meio campo para poder defender o gol lá na parte de cima. E a equipe vermelha, após a recuperação, cria uma situação de superioridade. E aí vai tentar fazer um passe para a equipe, para os dois jogadores da equipe que estão ali naquele corredor, naquele corredor ali após o meio campo. E aí se faz uma transição ofensiva para a outra parte do gol. E sempre trabalhando também com a progressão ao campo do adversário. Então esses foram os treinamentos que nós mostramos agora nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Aqui está o nosso canal do YouTube, você que está assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal, para você poder estar sempre recebendo as notificações também de novos vídeos de treinamentos de futebol que sempre estão publicando aqui no canal. Rubio Alencar Silva. E você também clica no sininho para estar recebendo essas notificações no seu browser ou no seu computador. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho